Avanços muito importantes foram alcançados pelos cientistas para o tratamento de paralisia relacionada à medula espinhal. Eles conseguiram fazer ratinhos paralisados voltarem a andar. Vamos ver agora detalhes. A cura para a paralisia relacionada à medula espinhal pode ganhar um capítulo promissor. Graças a uma nova terapia genética, pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, conseguiram fazer com que ratinhos paralisados voltassem a andar. Eles estudaram os processos naturais de recuperação de lesões parciais na medula espinhal e encontraram uma nova forma de sequenciação de RNA nuclear unicelular. Com isso, foi possível identificar prolongamentos neurais específicos que poderiam ser reparados para restaurar a função motora. Várias maneiras simultâneas foram encontradas para realizar a reconexão dos nervos, estimulando inclusive a regeneração das principais fibras nervosas. Aliás, os mesmos pesquisadores já tinham conseguido bons resultados anteriormente, trabalhando em cima da recuperação de fibras nervosas. Com a nova abordagem, os ratinhos recuperaram a habilidade de caminhar em questão de meses. Para Gregor Kortin, um dos principais autores do estudo, uma solução completa para o tratamento de lesões na medula espinhal terá como base as duas abordagens. Terapia genética para regenerar fibras nervosas e estimulação para turbinar a capacidade dessas fibras e da medula espinhal de produzir movimentos. E uma farinha diferente criada por um cientista brasileiro pode ser uma ótima opção para um cardápio com mais proteína e ecologicamente sustentável. Um dos desafios principais na novidade tem a ver com a origem do produto. Vamos ver qual é. Os insetos oferecem uma fonte de proteína de alta qualidade. Além disso, a produção desses animais exige muito menos terra e água do que a de carnes tradicionais e também gera muito menos emissões de gases que causam o efeito estufa. Mas apesar dos benefícios nutricionais e ao meio ambiente, a maioria da população simplesmente não consegue pensar em consumir os insetos. Por isso, o cientista brasileiro de alimentos Antônio Bisconsen Jr. pesquisou qual seria a forma de introduzir esses animais no cardápio, para eles serem mais bem-vindos à mesa. Então, ele observou que o grilo seria o inseto com menos repulsa entre os consumidores e que a melhor forma de colocar ele no prato seria como uma espécie de farinha para ser usada na preparação de outros alimentos. O cientista aponta que é comum as pessoas sentirem repulsa por um alimento ao ver o animal inteiro. Então, separando certinho o exoesqueleto do inseto rico em quitina e a gordura, é possível aproveitar apenas a proteína. Junto a pesquisadores da Alemanha, Bisconsen desenvolveu a Cricket Protein, uma farinha que se dissolve fácil na água e que também pode adquirir uma textura de gel para ser usada em alimentos de outras formas. Essa novidade pode ser bem importante daqui a alguns anos. Há um consenso científico de que, se os hábitos alimentares não mudarem, por volta de 2050, ou seja, daqui a cerca de 30 anos, deve haver um colapso na forma de produção de alimentos. Tchau, tchau.